O que é neste evento aqui em Campina Grande? Olha, na verdade eu vou dar uma passada, como já aqui estou. É coisa rápida, porque eu estou com a agenda e vou ter que me deslocar para Brasília. Toda segunda-feira é essa maratona de ida e vinda para cumprir lá os compromissos com a população paraibana. A gente está numa semana decisiva em relação à questão da definição das emendas, que seriam a semana passada, mas em função de uma modificação proposta pelo presidente do Poder Legislativo lá, o deputado Arthur Lira foi transferido para essa semana, então estou seguindo agora a Brasília. Isso é a Fábio, inclusive, falei com ele já hoje por telefone, que daria uma passada aqui. Claro que o horário é o horário que tem sido combinado para chegar a todo mundo bem pontual, mas assim, já fica aqui o meu abraço, desejo de muito boa sorte ao deputado Fábio Romário, presidente do partido, que eu quero um bem muito grande, ter uma relação de amizade, de parceria, que a gente tem, de certa forma, estabelecido assim uma relação política nessa região de Campina Grande e do Brejo Paraíba. O senhor vai voltar para o PSDB? O ano inteiro. Olha, a questão partidária é uma coisa até que todo mundo sabe que tem uma vedação, né? Eu sou deputado federal, quando eu decidi ficar no Podemos, eu estou muito satisfeito no Podemos, já fui do PSDB, tive a janela partidária e não fiz uso da janela para fazer mudança partidária, então a tendência é de permanecer no Podemos, como eu falei inicialmente, estou satisfeito no partido. Mas só me convidou. Convido para partir, parece que ela não falta na Paraíba, né? Eu tenho escutado convites aí todos os dias, eu acho que não é partida, é amizade. que a amizade, a relação, ela passa pelas relações partidárias, ela tem mais força do que as relações partidárias para ser mais enfático. Então o que me une a Fábio Romário não é a questão partidária, é a questão de relação de amizade, que independente de política, a gente está nessa parceria de estar sempre junto. Romário, quando é que vai acabar essa especulação de que você é candidato a prefeito ou não? Seu calendário é para quando, é que vai acabar com isso? Olha, o calendário, não sou eu que faço, nem sou eu que falo, eu não falo nem nesse tema. É um tema que, de certa forma, a política, todo mundo sabe, chegou aí o presidente do partido, o deputado Fábio, essa questão da política é uma coisa natural, da imprensa, das pessoas, e se lembra o meu nome, às vezes, eventualmente, eu não posso reclamar, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a população pelo carinho, pelo respeito comigo. Certamente, se a lembrança ocorre, é porque a gente fez um trabalho que correspondeu à expectativa e à confiança da população, então, não tem o que estar reclamando, só agradecendo. E focado, claro, isso não vai mudar em nada, o nosso trabalho como deputado federal, numa representação partidária, no que eu estou tentando me esforçar para realizar na Câmara Federal. O senhor tem saudades do Palácio do Bispo, ou prefere ficar lá para o Brasília mesmo? Eu, por ser religioso, né, sempre você está com essa relação com a igreja positiva, ainda ontem eu estava lá no Barre das Malvinas, fazendo uma caminhada lá com o Padre Pérex, com o Jesus Libertador, então é bispo, é papa, é padre, pastor, tudo me atrai. Mas você vai decidir, só o ano que vem, essa possibilidade de ser candidato? Não, eu nem estou discutindo como eu falei esse tema, eu estou focado no meu mandato de deputado federal, lembrança sempre é boa, positiva, você não pode reclamar de as pessoas lembrarem de você positivamente. Eu estou com o projeto de ocupar a liderança partidária agora no próximo ano, em um dos quatro anos, eu serei um ano, eu até espero que seja no próximo ano, mas são quatro anos, e no rodízio eu estou incluindo esse rodízio de liderança partidária, é uma posição super estratégica, eu estou focado nisso, estou na presença da construção de turismo, e estou me dedicando, porque acredito que o turismo pode transformar o Brasil para melhor. Dá um exemplo da cidade de Gramado, de 35.500 e 800 habitantes, é uma receita de mais de meio bi, quase metade da receita de Campina Grande, e a cidade não chega a ser 10% do que é Campina, alimenta uma cadeia produtiva, a gente fala em turismo, envolve tudo, inclusive esse evento, nós estamos aqui, termina sendo um evento. Então, turismo é tudo, você pode imaginar, e a gente, eu estou trabalhando bem, eu acho que a gente vai conseguir se projetar positivamente nessa questão do setor de turismo, até com relação muito tranquila com o ministro, estou tentando, assim, fazer um mandato que possa, de certa forma, orgulhar a população paraibana, e claro, de forma especialíssima, Campina Grande e a região. O senhor já definiu quanto de emenda vai destinar para Campina Grande no ano que vem? Olha, é assim, a gente está fechando essas emendas, grande parte delas serão genéricas, porque a gente está fazendo um custeio. Vou colocar a emenda genérica para definir, distribuir, em fevereiro, quando voltar os trabalhos lá. Mas tem uma parte de oncologia infantil, e tem meu compromisso, ainda hoje eu falei com o superintendente do Nordeste do INSS, que a gente está tentando a destinação do antigo barracão para o HU, e nós vamos construir, e eu vou colocar recursos suficientes para construir uma unidade de oncologia infantil em Campina Grande, é um compromisso meu como deputado federal, eu não saio desse mandato sem ver a obra concluída, e eu vou destinar recursos que sejam necessários. A doutora Paula, que é a diretora lá do HU, ela está acompanhando isso para e passo, a gente está trabalhando junto a SPU, e na destinação de emenda, eu já vou colocar um volume significativo. Agora, estou trabalhando junto a colegas deputados federais também, que possam também dar a sua colaboração, mas assim, tem esse meu compromisso. Então, a questão do custeio, que é fundamental, e a gente sabe da necessidade, a gente vai colocar de forma genérica. Tem um assunto do Foro Afonso Campos, que é um pedido do doutor João Benedito, do diretor, aliás, do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, de implantar uma usina solar fotovoltaica aqui em Campina Grande, eu vou também destinar o recurso agora, já para esse tema, e alguma coisa também que possa atender demandas da prefeitura, da cidade, e assim sucessivamente, como também vou atender os outros municípios que me confiaram o voto e me permitiram que eu me elegesse deputado federal. Então, quando a gente somar isso tudo, vai dar um volume bem interessante. Bom, deputado, então a questão de apoio ou não à reeleição de Bruno Cunha Limba fica para o ano que vem, essa discussão? Olha, eu acho que a gente discutir essa questão de definição de eleição, com todo o respeito, sinceramente, eu acho que é muito prematuro. Antecipar um processo eleitoral interessa a quem? Interessa ao prefeito Bruno? Eu acho que você não consegue nem ter um ano administrativo, a gente já, está virando um ano já, já vai ser um ano de toda forma complexo, onde a questão da política, ela prevalece sobre a questão administrativa. Se você for falar em política, ninguém mais fala em administração. Então, com paciência, com tranquilidade, com serenidade, nós vamos discutir esse tema e resolver no próximo ano. Eu quero falar de administrativo. Pois não. Qual é a fórmula que o senhor utilizou para no último ano do seu mandato sair com 80% de aprovação na gestão municipal da saúde? Olha, primeiro que foi um ano de pandemia, onde nós nos dedicamos integralmente. Nosso gabinete nós mudamos para o Hospital Pedro I. Não tivemos medo de submeter a Covid, de morrer, para tentar salvar vidas, para tentar preservar a saúde da população campinense e paraibana, porque Campinense foi uma referência. Essa permanência dentro do Hospital Pedro I, essa frequência de visitas à UPA do bairro do Alto Branco, aos hospitais de Campinense que cuidavam de Covid, fez um nível de exposição que eu poderia, naturalmente, ter morrido, mas Deus abençoou, eu não peguei Covid e ajudei a salvar vidas. Então, a população, de certa forma, ela vê como um gesto, de certa forma, de grandeza, e um gestor responsável, e um gesto também, humanidade, de você estar ali se submetendo a um risco para salvar vidas. Então, isso é um conceito que é constituído, provavelmente, pela mente da população que viu a nossa atuação de forma hercúlea, repito, num movimento de tentar ajudar na preservação de vidas em Campinigrante. Perdemos vidas, é verdade, mas o esforço foi muito grande no sentido de tentar promover o máximo de ações que pudesse fazer uma boa obra, uma ação positiva nesse sentido de preservação e de evitar a disseminação da Covid em Campinigrante. Inclusive, você percebeu, Geovane, que a gente também fez um movimento em rua, de higienização, a própria população ajudou muito na conscientização, no uso de máscaras, em tudo que era, de certa forma, antídoto para esse grande mal que afetou a população do mundo inteiro.